Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É a alma a gente com quem está lá na hora Lá da vida lá na hora Lá da vida, 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 vida Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem acaba Vem comenta, vem. 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 Vemicas Não sei se, você não tem nada? Não, não Não, não Tudo bem Tá Outra 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 O que quer que? Outra 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 O que é o que é o que é o que é? Amém. Amém. Amém.